Nasceu à beira do mar, assim se fez marinheiro, fez-se ao mar a navegar e cruzou o mundo inteiro. Chegou primeiro à Índia, ao Oriente, cruzou por mar continentes que nos deixou por herança. Na cara dela, o mar da água turbulenta, dobro o cabo das tormentas e é hoje o de boa esperança. Qual é o país, adoso e feliz, no mar pioneiro? E que é marinheiro? E que é marinheiro? Dentrás do passado, nas veias do fado sangramento neiro? E que é marinheiro? E que é marinheiro? Nasceu à beira do mar, assim se fez marinheiro, fez-se ao mar a navegar e cruzou o mundo inteiro. Chegou primeiro a outras praias distantes, andou por mar nocadentes, navegados por alguém. E tem o padrão à coragem e aos tormentos, pelos seus descobrimentos, junto à torre de Bolê. Qual é o país, adoso e feliz, no mar pioneiro? E que é marinheiro? E que é marinheiro? Que traz do passado, nas veias do fado sangramento neiro? E que é marinheiro? E que é marinheiro? Tem-se ouvir no estádio de Alvalade agora. E que é marinheiro? E que é marinheiro? Qual é o país, vai doce, colite num mar de romeiro? E que é marinheiro? E que é marinheiro? Que traz do passado, nas veias do fado sangramento neiro? E que é marinheiro, um folheiro marinheiro